Em todo o mundo estima-se que há 350 milhões de pessoas que sofrem de daltonismo, uma alteração congénita que limita a capacidade de distinguir as cores. As implicações começam por norma nos primeiros anos de escola e manifestam-se durante toda a vida, chegando mesmo a criar barreiras profissionais e sociais. Todo este projeto que fazemos nas escolas também procura prevenir uma série de constrangimentos aos miúdos, precocemente detectar o daltonismo para evitarem o quererem seguir sonhos de ter determinadas profissões e não lhes ser possível, mas mais do que isso a prevenção do bullying. Uma série de situações que nós procuramos prevenir e precocemente para que o miúdo tenha uma integração plena e se consiga conviver em todos. E estas dinâmicas que se fazem, para além do rastreio, é precisamente para experimentar o que é ser daltonico, tentar pegar sem ver as cores num lápis vermelho para pintar um morango, e isso é muito engraçado porque eles criam uma capacidade de se aceitarem pela diferença e eu acho que é isso o caminho para o mundo melhor. Miguel Neiva criou um código que altera a vida de um daltonico, o código universal de identificação de cores para daltonicos que permite identificar qualquer tipo de cor. O código pode ser aplicado a materiais escolares, linhas de metro ou mesmo em etiquetas de roupa. Oito anos de investigação, desenvolvimento, criar uma linguagem universal, era importante que isto fosse entendido aqui em Portugal, em Espanha, na China, em qualquer lado do mundo e a facilidade com que é aprendido e ver-se aqui com estes miúdos e já o testei na Índia, já o testei noutros países e é incrível. E uma coisa muito curiosa é que quando se chega às escolas e se diz aos miúdos que isto foi uma linguagem inventada por um português chamado Miguel Neiva eles pensam todos que eu já morri, porque se inventou já foi há muito tempo. Ou seja, há aqui um efeito paralelo interessante que é, se eles olham para mim e dizem se este indivíduo conseguiu inventar alguma coisa, eu também vou conseguir inventar alguma coisa. E todo este processo é incrível. Além desta criação, Miguel Neiva desenvolveu o ColorEd Social, uma medida que aposta em rastreios nas escolas desde o primeiro ciclo. Através das escolas criámos uma ONG com um trabalho completamente gratuito para as escolas em que todo a desenvolvimento de soluções, de investigação, toda a técnica, todo este trabalho que estamos a fazer aqui ajuda-nos a escalar num projeto que quer queiramos, quer não é inovação. E o facto de ser inovação ele tem que ter um tempo de integração numa sociedade global sustentável que é para amanhã isto não desaparecer. Não, isto é um compromisso para o futuro. O código universal para daltónicos também está disponível numa aplicação. Basta apontar a câmara do telemóvel para a superfície que quer identificar e o nome da cor e o respectivo símbolo aparecem no ecrã.